Sacode, sacode, chum! Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Foi só ilusão, machucou meu coração E a culpa ainda foi minha Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Foi só ilusão, machucou meu coração E a culpa ainda foi minha Sacode, sacode, é show! Alô, Silvio Lamartinde, tamo junto! Ela me olhou com aquele olhar castanho Chamei ela pra sair, ela respondeu só vamos Menina é tocada com o pince no umbigo Toque de pele, cadeza e o outro de perigo Pensei que era amor, mas fui tudo ilusão Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Mas foi só ilusão, machucou meu coração A culpa ainda foi minha Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Mas foi só ilusão, machucou meu coração E a culpa ainda foi minha E a culpa ainda foi minha Aí me apaixonei pelo olhar dessa novinha Então eu achei que ela já tava na minha Mas foi só ilusão, machucou meu coração E a culpa ainda foi minha Só!